Lá então, o que é o meu lado? Deixar que o plano quer se chegar Muitas etapas para eu atingir É impossível eu voltar atrás É impossível eu parar Desistir de mim, vai chegar ao fim O meu destino é o que eu quiser Eu vou dar O meu destino é o que eu quiser Eu vou dar O meu destino é o que eu quiser Eu vou dar O meu destino é o que eu quiser Eu vou dar Eu vou dar Eu vou dar Eu vou dar O meu destino é o que eu quiser Eu vou dar Eu vou dar Que eu quero pra mim Que a vida que eu não faço ir Todos os conventos O sol vai viver e o seu sorrir O destino é o que eu quiser O que eu vou dar O destino é o que eu quiser O que eu vou dar O destino é o que eu quiser O que eu vou dar O destino é o que eu quiser O que eu vou dar É impossível eu voltar atrás É impossível eu voltar atrás De mim vai chegar ao fim O meu filho é o que eu quiser Quero voltar O meu filho é o que eu quiser Quero voltar O meu filho é o que eu quiser Quero voltar O meu filho é o que eu quiser Quero voltar O meu filho é o que eu quiser O meu filho é o que eu quiser O meu filho é o que eu quiser O meu filho é o que eu quiser